Sou a pré-candidata do Senado de todos os matogrossenses, não quero representar um segmento e eu quero poder aí estar ajudando e do lado do presidente que a população escolher e quero poder realmente contribuir para as pautas do nosso Estado, para as pautas do nosso país. Mas doutora, você acha que esse posicionamento de neutralidade pode interferir, pode atrapalhar? Então, na verdade, eu preciso primeiro que a situação se esclareça. Porque a gente tem uma polarização muito grande, principalmente aqui em Mato Grosso. Porque é muito ruim, né, Marina? É ruim, mas é real, né? É real, mas é muito ruim. Essa discussão aí de direita e esquerda, discussão ideológica, está levando aonde? Tem três anos, quatro anos que se discute isso e não está levando a lugar nenhum. Muito pelo contrário, está levando a brigas familiares, a amigos romperem a amizade, por causa de uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. E eu penso que ideologia é o compromisso que você tem com o seu propósito, com os seus valores, com as suas virtudes, com o propósito, com os valores das pessoas do seu redor, do seu Estado, do lugar que você vive. Ideologia, para mim, é compromisso consigo mesmo, com as pessoas, com o Estado, enfim. E eu quero poder representar isso, eu quero poder representar todos os segmentos, eu quero poder representar todos os matogrossenses. A gente precisa esperar as convenções para que tudo isso se defina. Uma vez tendo as convenções, aí sim a gente vai poder falar com muito mais propriedade, olha, o meu partido é o PSB, eu vou apoiar esse ou aquele, enfim. E eu sou partidária também, eu vou ter que apoiar e seguir as orientações partidárias.